O ZW tá cantando Vai mulher tá gostosão Usa o curo, tá comendo E ela faz a posição Fleques, fleques, fleques Tô na xeileca, garota Na piroca do teu baritão FLEQUES, FLEQUES, FLEQUES Tô na xeileca, caramba FLEQUES, FLEQUES, FLEQUES Tô na xeileca, caramba FLEQUES, FLEQUES, FLEQUES Tô na xeileca, caramba FLEQUES FLEQUES, FLEQUES, FLEQUES Tô na xeileca , caramba Powerado chegou добавado Pra novinha só pede essa Pra novinha, parecendo com a xeileca Toma no xeileca Toma no xeileca O ZW tá cantando, a mulher tá gostosão O Zucuro tá comendo e ela faz a posição Flequiz, 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 tô na xereca, garoto Tá na pira quando tem um baritão Tá na pira quando tem um baritão